Você está judiando o seu cavalo sem saber? É isso mesmo que está acontecendo com muitas pessoas quando põe essa ferramenta na boca de um cavalo. Eu sou o Marquinhos Muladeiro, especialista em ajudar amantes do cavalo, seja você o proprietário, o treinador, o usuário do cavalo, até um cavalo bom para passeio, até um cavalo bom para a lida diária. Dá dois toques na tela, um para curtir esse vídeo, outro para seguir o canal. O bridão na boca de um cavalo, ele tem o formato arredondado e sempre tem que ficar para frente da boca do cavalo. O que eu estou vendo muitas pessoas fazerem? Colocar essa ferramenta desta forma aqui. Ao contrário, e automaticamente isso aqui vai lá no céu da boca do seu cavalo, cutucar o céu da boca, machucar o seu cavalo. E ele pode abrir a boca, ele pode erguer a cabeça, não obedecer seus comandos, pode ser porque você está usando a embocadura errada. E isso está acontecendo muito, não com as pessoas que usam o abridão D, mas quando você usa um abridão que tem duas pernas, que começa a usar uma ação de alavanca e provavelmente você está colocando ele em uma posição errada. Então preste atenção se você não está invertendo as pernas ou a posição dentro da boca do seu cavalo. E assim você vai ter um cavalo obediente. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber disso e salva para você não esquecer dessa dica.